Lembrando a importância da cidade para a independência do país, a programação começou com revista Tropa, pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado. Em seguida, o hasteamento das bandeiras da Bahia, do Brasil e de Cachoeira, em frente à Câmara de Vereadores, marcou a transferência da capital baiana para o município por um dia. Apesar da chuva, crianças e adultos prestigiaram a solenidade. Ensino no educandário paroquial Jesus por Maria, onde tem essas crianças, aí nós fazemos questão de trazer todos os anos para que eles cresçam com a cidadania, sabendo valorizar o nosso patrimônio histórico. O governador Rui Costa foi representado pelo secretário da Casa Civil do Estado, Bruno Dauster. Cachoeira foi o berço dessa independência, se antecipando ao 7 de setembro e iniciando uma luta que só foi concluída com a efetiva independência do Brasil, total e completa, na vitória de dois de julho. A programação oficial teve ainda o tradicional Tedeon, na Igreja Matriz. O ato religioso celebra os heróis da independência. Na Câmara Municipal, foi realizada a sessão solene e uma exposição contou os 190 anos da Polícia Militar da Bahia. Nós somos uma instituição centenária e dentro desse período nós tivemos muitas ações que elas precisam ser compartilhadas com o povo. A Polícia Militar se sente feliz, se sente alegre em poder participar desse momento, trazendo uma exposição como essa. Serviços do Governo do Estado também foram colocados à disposição de cachoeiranos e turistas. Projetos itinerantes da Fundação Pedro Calmon, os ônibus da feira e da biblioteca móvel agradaram os visitantes. Essa forma de mostrar um pouco da cultura, da história, da nossa terra, da nossa identidade, com certeza é muito importante para fortalecer a cultura, para mostrar a identidade realmente do povo baiano. A gente almeja, em primeiro lugar, conscientizar o nosso povo sobre a importância dessa data. Em segundo lugar, estimular a juventude a ler também, estimular a juventude a conhecer a nossa história e conhecer a nossa história, fazer valer a nossa cidadania nos dias de hoje. O saque móvel ofereceu emissão de CPF, certidão de antecedentes criminais e carteira de identidade, chance para aproveitar o feriado em Cachoeira e tirar documentos. É uma coisa instantânea, que você faz com questão de minutos, ele já entrega o documento aí, já adianta o lado também, né? O desfile cívico com estudantes de diversas cidades da região encerrou as festividades do 25 de junho. Eu acho super interessante, sempre venho privilegiar e prestigiar esse momento, porque eu acho que realmente tem que ser reconhecido, né? Cachoeira, ela ensaia e protagoniza o processo de luta da independência, então eu acho que é mais que válido. O desfile cívico com estudantes de diversas cidades da região encerrou as festividades do 25 de junho.